Mestre Jorge Ben Que pena, que pena Que pena, que pena Foi só ela, me entende, me acorde Na guerra ou na ascensão Ela é a voz da minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou parceiro Com ela eu sou anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou a esperança No telefone Tô, 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 a gente Fui atender E a hora que eu voltou Será que ela Ainda está por desandar a comida Será que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Pois é, eu sou parceiro Pois é, eu sou anjo Sou criança Sou criança Eu sou a paz Eu sou a paz Eu sou o amor Eu sou a esperança Eu sou a paz O telefone Tocou novamente Tocou novamente Fui atender E não era o meu amor E não era o meu amor Será que ela Ainda estava desandada comigo Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena, que pena Que pena Que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Só pra um lado Que pena Que pena Que pena Pequena Pequena Pequeno e Clebê Quisemos pequena Pequenininho Tocando um guardinho Clebê Fica bem Jorge, bem